Agora vamos fazer a colheita do quiabo. Pega aqui, amor. Duro. Esse aqui. Mais esse. Esse aqui? Não, esse aqui, né? Não, só esse. Não, não tirei ainda esse. Ainda está muito verdinho. Deixa esse aqui. Colheita do quiabo. Deixa que você mais esse aqui. Ainda tem muito para dar. Filma aqui. Colheita de hoje. Colheita de hoje. Já, já. Paro o vídeo e tu tirei uma foto de hoje. Que é a pau.